O PCdoB, São Paulo, três minutos. Senhor Presidente, colegas deputados, a data de hoje é uma data significativa e importante, porque é exemplo do que ocorre hoje na República Brasileira, do que diz respeito à participação da mulher na estrutura de poder e consolidada com a presidente Dilma Rousseff, trago a extensão dessa consolidação a uma data comemorativa juntamente com a data da nossa cidade de Fortaleza, também registro aqui nessa data de hoje, de 13 de abril, 90 anos do aniversário daquela gloriosa, sambista e musicista e também autora de grande sucesso, dona Ivone Lara, carioca autora de grande sucesso, como sonho meu, alguém me avisou acreditar, muitas dessas letras registradas em verdadeiras poesias da dona Ivone Lara, retratam a realidade cotidiana do nosso povo brasileiro e sensibilizado, nós aqui registramos que alguém me avisou, está muito dentro da realidade da política brasileira, porque alguém me avisou para pisar nesse chão da política devagarinho, alguém me avisou para pisar nessa estrutura de poder devagarinho, isso é registrado pelo sucesso dessa grande música, dessa grande sambista, dona Ivone Lara, que completa 90 anos, esse é um tema, esse é um assunto e não as intrigas muitas das vezes levadas pela grande mídia, as fofocas levadas pela grande mídia, a fabricação de escândalos levados pela grande mídia, nos dá um alento para a sociedade brasileira, nos dá um alento para a população, nos dá um alento até mesmo para a classe política de vermos verdadeiros textos poéticos musicados por esses grandes músicos brasileiros, como a dona Ivone Lara. Uma mulher, uma grande mulher na estrutura da música popular brasileira, uma mulher a exemplo de outras mulheres que fazem parte desse cenário político, até mesmo aqui dentro da nossa Câmara dos Deputados, como temos grandes mulheres deputadas parlamentares no Senado Federal, assim, a exemplo, a dona Ivone Lara, ela representa hoje não só essa realidade brasileira do dia a dia cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras, mas sobretudo a consciência de uma responsabilidade ética, de uma responsabilidade moral e de trazer alegria num país, por muitas das vezes, em realidades tão tristes como aconteceu na semana passada. Muito obrigado.